Bons tempos, Sr. Sandives. É o Sr. Sandives, não é? Sou. Sr. Prokane? Abner Prokane. Quer um drink? Aceito, obrigado. O que deseja? O uísque e soda. O Sr. Green lhe contou o meu problema? Gostaria que o Sr. me contasse. Cinco livros razão, encadernação oito e meio por quatorze, foram retirados do cofre do escritório lá em cima. Foi um bom trabalho. Quando telefonaram? Na sexta, mas não quiseram falar comigo. Com quem falaram? Comigo. O ladrão, ou quem falou comigo, telefonou de novo esta tarde, dando as instruções finais para efetuar a troca. Ele insiste que seja o Sr. o elemento de ligação. Eu acho que foi essa a expressão que ele usou. Esta é Janet Whistler. Olá. E o que mais ele disse? Ele quer cem mil dólares. Dinheiro velho e salteado. Como é que sabe que eu não sou um dos ladrões? Excluindo o fato de gostar muito de jogo, o Sr. tem ótima reputação. Sim? Está aqui. Senta-aíris. É Senta-aíris. Sim? Sim. É Senta-aíris. Sim.